No dia 9 de agosto nós tivemos um fórum sobre LGPD, a Lei de Proteção de Dados. Para esse fórum foram convidados as três universidades, a USP, a Unesp e a Unicamp, além de órgãos federais para contribuir com o entendimento da Lei de Proteção de Dados aplicados às três universidades estaduais. No dia 11 de outubro nós tivemos uma visita ao laboratório chamado Fermilab, é um laboratório de pesquisa localizado nas proximidades de Chicago, nos Estados Unidos, como o próprio nome diz, Fermi, vem de Ricoferme, é um laboratório de física de partículas que eu tive a grande oportunidade de visitar e onde a Universidade de Campinas, através do Instituto de Física, está participando como um dos países colaboradores de um grande projeto chamado DUNE, que é Deeper Underground Neutrine Experiments. Esse projeto conta com a participação de professores do nosso Instituto de Física, que estavam presentes juntamente comigo no local, em Fermilab, e o professor Pascoal Pagliuzzi, que é um dos professores do Instituto de Física, que também participou do desenvolvimento da purificação de argônio para a captação de neutrinos. Essa purificação do argônio, desenvolvido pelo Instituto de Física e seus pesquisadores, capitaneado pelo professor Pascoal Pagliuzzi, foi o vencedor, foi o melhor trabalho para a captação de neutrinos dentro desse projeto DUNE que eu acabei de falar para vocês. No dia 13 e 14 de outubro, tivemos uma ótima notícia, que foi o recebimento do prêmio do QS, do ranking do QS, que a Unicamp ficou em terceiro lugar. Então, dos dez primeiros colocados no QS da América Latina e do Caribe, nós tivemos quatro universidades brasileiras classificadas. Em primeiro lugar ficou a USP, em terceiro lugar a Unicamp, e em décimo lugar ficou a Unesp, as três universidades paulistas. Além da classificação também, entre as dez primeiras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O prêmio foi recebido na República Dominicana e foi uma emoção muito grande para a Unicamp, que subiu do quinto lugar para o terceiro lugar, graças a trabalho muito bem feito pela PRDU. Então, parabéns para a PRDU e para os demais colaboradores que tiveram todo o cuidado no preenchimento de dados para esse ranking. Dia 27 do 10, tivemos a visita da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que esteve na universidade para a participação de um congresso que foi realizado no IFIS. A professora Nízia também fez questão de visitar a área da saúde, o HC, o Hospital de Clínicas da Unicamp, para o qual ela fez uma doação, um aumento do nosso teto de MAC, ou seja, de procedimentos especiais, em quase 68 milhões de reais ao ano, permanentemente. A visita foi realizada em várias áreas, principalmente na Oncologia e na UTI pediátrica, encerrando com um café na sala da superintendência, juntamente com professores, com pró-reitores e com a superintendente do Hospital de Clínicas. No dia 27 de 10 também tivemos o lançamento da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer. Foi um evento realizado no Instituto de Otorrino, Laringologia e Cabeça e Pescoço, o IOU, com a presença de uma frente parlamentar, com a presença do nosso prefeito, Dário Saad, de deputados e demais vereadores, onde foi feita uma doação de 6 milhões de reais para a área da saúde, para o combate ao câncer. Bom, um importante ponto que a CGU está trabalhando nesse momento é em relação dos indicadores estratégicos para avaliação institucional. Nós estamos revisando os indicadores e, juntamente com o G-Planes e o Escritório de Dados Institucionais e Suporte à Decisão, está trabalhando numa novidade, que é a publicação de dashboards. Esses dados vão ficar públicos, tanto para o público interno, como para o público externo. Anteriormente eles estavam numa plataforma fechada e agora a nossa proposta é publicizar esses dados. Esse nosso projeto está programado para se encerrar em abril de 2024. Quero falar um pouco sobre o portal da transparência. A CGU montou um GT para o portal de transparência da Universidade, onde estamos trabalhando para colocar os diferentes dados, dados não sensíveis, para acesso do público em geral. Não só o nosso público interno, mas também o público externo. Os indicadores de saúde serão um dos primeiros a serem publicizados nesse novo portal, o portal de transparência.